Evandro Carlos Mululo, 29 anos, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira. Ele ficou foragido por vários meses, depois de matar a tiros o menor Abimael da Silva Ribeiro, de 15 anos, por causa de uma briga por um celular. Os dois trabalhavam juntos em um sítio em Córrego Farias. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, que conduziu as investigações, Evandro disse que procurou a polícia por estar arrependido. Ele se apresentou com a presença do advogado e se entregou na tarde de ontem e confessou o crime. Segundo ele, estava com receio de ficar preso, e por conta da mulher dele também, que estava grávida, até um tempo atrás, que deu o neném, tem uns 10 ou 15 dias. Ainda de acordo com o delegado, Evandro ficou escondido na zona rural de Linhares e Soretama, até que resolveu se apresentar à polícia. Ele foi interrogado e em seguida levado para a penitenciária regional de Linhares. Se for condenado, Evandro pode pegar de 12 a 30 anos de cadeia. A arma usada no assassinato do menor não foi encontrada pela polícia. Pois é, o crime teve natureza fútil, motivação fútil, por conta de uma confusão por conta de celular, e também um motivo torpe, né, por conta da banalidade que foi cometido o crime. Ele teve três crimes, que foi o porte ilegal de arma, o homicídio e a ocultação de cadáver. Se for condenado, pode pegar de 12 a 30 anos, a depender de decisão judicial. A prisão de Evandro põe fim a vários meses de investigação de mais um homicídio em Linhares. Em outubro deste ano, já foram quatro casos. No mesmo período do ano passado, foram dois homicídios.